Minha vida Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que o ar mexeu Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro, mais uma estação E a alegria, um coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostro sorriso Mostro alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração E a saudade no coração Minha vida é andar por esse país Meu 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 país